Eu estou super devagar, Benício, eu não consigo andar muito rápido. O Benício tá passando aqui do meu lado, não pega aí, esse é meu, por favor. Deixa eu pegar esse aqui, aê! Filho, fala pros amigos! Oi, amigos, meu irmão, saiu! Oi, amigos, tudo legal com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um super vídeo de Roblox! O que é esse jogo aqui, filho? Esse jogo, eu não sei o nome, mas eu tenho que tentar te dar o máximo de correr. É para atingir uma super velocidade, é isso? Olha lá, eu vou pegando as argolas aqui e o meu número vai aumentando a minha velocidade ali. Eu tô no nível 153, filho. Eu tô no nível 267. 267? Eu tô aumentando, 183, filho. Eu estou aumentando, eu vou virar o Luda Flash daqui a pouquinho, hein? Olha, passou um aqui, muito rápido, gente. Eu estou devagar, ainda mais não estou melhorando, hein, gente? Estou melhorando, 207. Esse vermelho, essa argola, pegaram agora no meu lugar. O que é esse vermelho aqui? Agora sim, hein? 228, eu vou ficar muito rápido, gente. 240, o Benício tá muito mais rápido que eu. Peraí, deixa eu ver, deixa eu dar a volta aonde você está. Tô te vendo, tô te vendo. Deixa eu ver, o quê? Nossa, você tá muito rápido, gente. Agora eu tô com 800. 800? 468? Você tá muito rápido. Não, Benício, você pegou o que eu ia pegar. Não vale fazer isso. E o que são essas portas que tem aqui? É, eu acho que é uma coisa. Pra gente abrir alguma delas? Será que a gente vai entrar em uma delas ou não? Eu quero virar o Luda Flash, gente. Vou pegar essa vermelha aqui. Aonde você tá? Eu tô aqui, ó. Ai, eu tô muito rápido. Eu estou te procurando. Vai, cadê você? Aqui, pai. Onde é o vermelho? Tô indo, tô indo, tô indo. Não, deixa eu pegar aqui. Olha. Aí. Tô indo. Ah, pai, aqui, pai. Que louco. Ah, tô te vendo. Tô te vendo. Tô te vendo. Ah, ali é pra pular. É tipo um trampolim. Agora tu se esquece. Se... Ai. Uhul. O Benício tá muito mais rápido que eu. Pessoal, amigos, em que velocidade vocês já chegaram nesse jogo aqui no Roblox? É muito legal. Eu tô curtindo, hein? Tchau. Tem uns que passam que parece um foguete perto da gente, filho. Tão rápido que são. Olha, eu tô com mil. Você chegou a mil. Olha. O que é isso? Chegou a mil, gente. Não, não, não. Olha, pai. Quanto é super mil e oito. Mil e oito. O Benício tá muito rápido. É, eu tô arrelando as argolas. Eu tô arrelando as argolas. Passei na tua frente. Ei, Benício, não. Você tá pegando as minhas argolas, filho. Eu tô com meu defenso. Eu tô chegando, hein? Amigos, não esquece de deixar like, pessoal. Não esquece de deixar like. Esse é o nosso novo canal Amigos dos Brinquedos Games. Aqui a gente vai postar games direto. Todo tipo de jogo. E já coloca nos comentários aí que tipo de game que vocês querem ver aqui no canal que a gente vai jogar. Não é, filho? Sim. Vamos jogar Fortnite. A gente vai jogar todo tipo. A gente vai jogar Minecraft. Vamos jogar Roblox, PKXD. Todo tipo de jogo a gente vai estar jogando aqui. É só vocês falarem aí que a gente vai jogar. Eu tô com mil e cento e pouco. Eu tô com mil e cento e pouco. Sério? Não, você tá com mil e quatrocentos já, filho. Vamos lá, vamos lá. Que velocidade que a gente vai bater? Qual vai ser o recorde, sei lá, filho? Nossa, eu tô com mil e quatro. Onde você está? Ah, lá na frente, Benício. Eu acho que eu não posso passar. Porque eu tenho mais que isso. Não, é cem. Você tem que ter cem mil de velocidade, filho. Olha, a gente precisa ter muita velocidade pra conseguir passar ali. Pula lá, cara, vem. Ele é muito rápido. Ele é muito forte. Então, Benício, vai pular aqui, gente. Ele é muito forte. Olha lá, granão. Nossa, filho. Você tá chegando a dois mil já, filho. Partiu. Yes, baby. Filho, é. Só que a gente tem que correr muito forte ali pra gente conseguir começar, hein. A gente tem que correr muito forte ali. Olha, cinco, quatro, três, dois, um. Partiu. Não, tem que ter velocidade muito mais rápida. A gente não consegue vencer nenhuma aqui. A gente é muito devagarzinho ainda, filho. Tá muito rápido. Você tá muito rápido, mas é muito difícil vencer aquela corrida pessoal. Porque a gente chegou lá no final e daí corre. É, né? Gente, é muito difícil isso aqui, hein. A gente tá correndo, 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 correndo e a gente não sai do lugar. A gente não consegue vencer nenhuma corrida. Benício. Ei, Benício. Ei, Benício. Para aqui do meu lado. Ei, vamos parar por aqui porque a gente não consegue atingir a velocidade. Vamos ver, com quanto que você ficou de velocidade? O Benício ficou com 5.380. Eu fiquei com 4.900. Você ganhou, Benício. Toca aí. Toca aí. Boa, garoto. Pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixar aquele likezão e compartilhar para os amigos para eles conhecerem a gente também aqui no novo canal Amigo dos Brinquedos Games. Isso, filho? Sim. Beleza, então, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, amigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo para vocês, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente vai continuar aqui correndo, tentando ganhar altas velocidades. E a gente vai continuar aqui.